Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Uma cabrocha bonita Cantando, sambando Quem não admira Gingando o seu corpo Que mesmo a gente espiando Parece mentira Cabrocha que sopa na gira E diz o nome é no seu sapateado Cabrocha que veio do morro Trazer pra cidade E a proxa que veio do morro Trazer pra cidade E a proxa que veio do morro Trazer pra cidade Trazer pra cidade E a proxa que veio do morro E a proxa que veio do morro Trazer pra cidade E a proxa que veio do morro Trazer pra cidade E a proxa que veio do morro Trazer pra cidade Obrigado.